O projeto de lei que aumenta o índice do ICMS Educacional está tramitando no Parlamento. Aprovada a proposta que pretende prevenir o roubo de fios metálicos. Você vai ver ainda como fica o tempo no Estado, a preocupação com a varíola dos macacos e muito mais. Eu sou Cláudia Alves e o Primeira Hora desta terça-feira, 16 de agosto, já está no ar. O projeto de lei do Executivo que amplia recursos para os municípios relacionado à qualidade na educação oferecida para a população está tramitando na Assembleia Legislativa. Entenda melhor na reportagem. Ampliar a distribuição de recursos para os municípios, levando em conta a qualidade da educação oferecida para a população. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do governo estadual que está tramitando na Assembleia Legislativa. A proposta que trata da repartição do ICMS entre os municípios catarinenses quer aumentar a parcela que será dividida levando em conta os índices de qualidade educacional. Ela regulamenta uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada pelos deputados e promulgada pelo Parlamento no início de agosto. O projeto de lei prevê uma nova forma de distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% desse montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo defende que a implantação do ICMS educacional vai aperfeiçoar a forma de repasse do tributo, premiando os municípios que apresentam melhoras nos índices educacionais. A metodologia utilizada para o cálculo dos repasses foi elaborada em conjunto por representantes de várias entidades e considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. O texto define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Conforme prevê o regimento da Assembleia Legislativa, a proposta deverá ser analisada pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto, antes de seguir para a votação em plenário. Se aprovado, deve passar ainda pela sanção do governador. Começa daqui a pouco o seminário de capacitação sobre estomias para profissionais de saúde. O evento, proposto pela Comissão de Saúde, está previsto para acontecer até amanhã aqui na Assembleia. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde, realiza nos dias 16 e 17 de agosto o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias. O evento tem por objetivo preparar os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas e, dessa forma, reabilitar os pacientes, além de contribuir para melhorar a qualidade de vida e reinserí-los no convívio social. O evento é direcionado a gestores da Secretaria de Saúde, professores e profissionais das áreas de enfermagem e fisioterapia. Na programação, estão previstas palestras com as diretrizes estaduais para atuar com as pessoas que atendam pacientes ostomizados. O evento ocorre no Auditório Antonieta de Barros. Aprovado na Comissão de Finanças, o projeto de lei que pretende prevenir o roubo de fios metálicos. Foi aprovado pela Comissão de Finanças, nesta semana, um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos e similares. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores desses produtos obtidos ilegalmente. O texto agora segue para a análise da Comissão de Segurança Pública. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Outro projeto aprovado pela Comissão de Finanças prevê a criação do Programa Renda Mínima para os Cartórios de Registro Civil. A matéria pretende garantir a sustentabilidade financeira das unidades localizadas em todos os 295 municípios de Santa Catarina. Por fim, foi aprovado o PL que institui a Semana da Segurança Digital nas escolas estaduais catarinenses. E você deve ter sentido que o tempo mudou aqui no estado, né? As temperaturas caíram um pouco. A terça será de chuva no decorrer do dia do extremo oeste ao litoral sul. À tarde, nas outras regiões. De acordo com a Ipagre-Cirã, preparem-se para uma passagem de frente fria. Vamos ver o mapa. Hoje, 20 graus pode chegar à máxima no oeste e serra. 18 no sul e grande Florianópolis. Já no vale do Itajaí, 16 graus. E no norte, os termômetros podem chegar a 21 graus. E você vai ver a seguir a preocupação com a varíola dos macacos no estado. E ainda, o mês de conscientização do câncer de pulmão. A gente já volta. Voltamos com o Primeira Hora falando de saúde e da preocupação com a varíola dos macacos. Até agora, foram notificados 217 casos aqui em Santa Catarina. Confirmados, vamos atualizar, são 36 ao invés de 35. 104 estão sendo investigados. Em Florianópolis, são 12 casos. Balneário Camboriú, 6. Blumenau e Joinville, 5. Brusque, 2. E São José, 1 caso. Os dados são da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, fique atento ao alerta da DIV. É muito importante estarmos alerta, monitorando, diagnosticando rapidamente casos suspeitos. e iniciando as medidas de prevenção, isolando os casos, realizando a coleta de material para o diagnóstico do vírus monkeypox. E, além disso, monitorando os contatos desses casos, para que a gente evite que a doença se dissemine em nosso território. Os principais sinais da monkeypox são as lesões de pele. São lesões de pele que têm uma evolução bastante característica, começando como pequenas manchas avermelhadas que vão evoluindo para uma fase mais bolhosa, depois pustulosa e evoluindo do final para crostas. Durante todo esse período, a pessoa está transmitindo o vírus monkeypox e precisa intensificar as medidas de controle para não disseminá-lo para os seus familiares, para os seus contatos. Além das lesões de pele, o paciente pode ter febre, dor de cabeça, dor na região das costas, aumento dos gânglios, dos linfonodos nas regiões onde as lesões estão aparecendo. Então, esses sintomas gerais são pistas da doença, mas não são essenciais para o diagnóstico. A base do diagnóstico são lesões novas de pele que podem estar acometendo qualquer parte do corpo e que vão se espalhando a partir do surgimento das primeiras lesões. Então, vamos prestar atenção aí, gente, a esses sintomas aí dessa doença que está se expandindo no país e aqui em Santa Catarina também. E a gente continua falando de saúde e você sabia que este mês também é de conscientização do câncer de pulmão? É o Agosto Branco. Mesmo que as estatísticas demonstrem a queda do número de casos de câncer de pulmão desde a década de 1980, os médicos e estudiosos do tema mantêm o alerta sobre o risco do uso contínuo do cigarro. Afinal, 85% dos doentes identificados tinham o hábito de fumar frequentemente, de acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Dados de 2020 revelam que no Brasil quase 18 mil homens e pouco mais de 12 mil mulheres foram diagnosticados. E por isso a campanha de conscientização do Agosto Branco continua muito importante, em especial para que se consiga descobrir a doença no estágio inicial. O grande problema do câncer de pulmão é que nos seus estágios iniciais ele não apresenta sintomas muito claros. Os sintomas do câncer de pulmão, quer seja a falta de ar, a tosse, o escarro com sangue ou a perda de peso, ela acaba vindo nos estágios um pouco mais avançados da doença. E o nosso grande objetivo com essa campanha é conscientizar as pessoas a pararem de fumar e apresentar alguns dados dos programas de rastreamento. Essa é a estratégia para que se consiga aumentar a chance de cura dos pacientes, além de diminuir a ocorrência desse tipo de câncer em até 30%. A ideia é identificar os pacientes de alto risco, que são aqueles pacientes com mais de 50 anos, que são tabagistas ativos ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos e que possuem uma carga tabágica maior que 20 maços ano. Os especialistas alertam ainda sobre o aumento do número de casos de câncer de pulmão entre as mulheres, ainda que a tendência histórica seja de redução, provocado pelo crescimento do hábito de fumar entre a população feminina e a chegada dos cigarros eletrônicos no país. Vamos falar de coisa mais leve, vamos falar de exposição, uma exposição aqui na Assembleia que retrata Araucária em telas. As obras estão abertas à visitação na Galeria de Arte Maia Filho, aqui no Parlamento. Araucária é o cartão postal da Serra Catarinense. Basta se aproximar da região que a árvore imponente que pode chegar aos 35 metros dá as boas-vindas. Mas a espécie já não está tão presente quanto no passado. Observando essa situação, o artista Jonas Malin Verne decidiu registrar Araucária em telas. As obras de arte pintadas a óleo estão expostas na Galeria Maia Filho, no hall da Assembleia Legislativa. As pinturas que registram o lado bucólico da serra têm como objetivo enaltecer as belezas naturais da região. Uma viagem no tempo, como defende o autor. Essa minha visão é mais da coisa raiz mesmo, né? Do colono, não é colono, do cara do campo mesmo, da vida rural, das paisagens intocadas ainda, sem a mão humana. Aquela paisagem da coxilha rica, aquela coisa que não tem mais em outro lugar nenhum do mundo. Nas pinturas é possível ver cenários que apresentam a Serra Catarinense, região marcada por paisagens campestres, resgatando o passado serrano nas imensidões da coxilha rica. As cores vivas em óleo destacam as Araucárias em dia de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados por Jonas. A exposição Planeta Serra acontece na Assembleia Legislativa, na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, entre os dias 15 de agosto a 8 de setembro. Vale a pena conferir, gente. Por hoje é só. Eu te convido a acompanhar a nossa programação com a transmissão de várias reuniões e comissões hoje e a cobertura completa nos nossos telejornais. Uma boa terça-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio Apoio